Tudo bem, pessoal? Vamos seguir com os exercícios. Na página 46, nós vamos exercitar um pouquinho as características, as finalidades de alguns tipos de matas. Sentiu dúvida, pessoal? Volte o conteúdo nas páginas 38, 39 e 41, que vocês vão ver a finalidade dos mapas que vamos trabalhar agora. Observem os mapas a seguir, depois indique a finalidade do mapa na linha abaixo de cada um deles. Para isso, utilize as palavras em seu quadro a seguir. As palavras são, pessoal, mapa físico, mapa político e mapa econômico. A leitura da legenda, ela deve ser muito bem elaborada, muito bem feita. Porque a legenda já traz boa parte da informação para que a gente possa realizar esse exercício, ok? O primeiro mapa é esse mapa A. É o mesmo que está na página 26. Eu tenho ali, ao centro, a palavra Minas Gerais, que é o nome do estado que estamos olhando. O estado que está aqui nesse limite de referência. Eu tenho, na minha legenda, um pontinho preto. Um pontinho preto, pessoal, ele está dizendo que é uma capital de estado. Então, a capital do estado de Minas Gerais é Belo Horizonte. Eu tenho também três desenhos, três símbolos. A camisetinha, que está representando a indústria peixe, as toras de madeirinhas, que estão representando a indústria madeireira. E os tubos de ensaio, que estão representando uma indústria química. Então, aqui, pessoal, eu tenho também um mapa que foi extraído do Átulo Geográfico Escolar, lá do Rio de Janeiro, com a informação do IBGE, ok? Pela legenda, eu consigo analisar que esse mapa teve a finalidade de mostrar a economia geradora do estado de Minas Gerais. Então, é um exemplo de mapa eco-número. Na página 47, nós temos os mapas B e C. O mapa B, ele traz ali uma variação de cor que está mostrando a altitude. Eu tenho também na legenda o pontinho preto que vai estar falando que é a capital desse estado. A capital é Boa Vista. Logo abaixo, eu tenho nome nesse estado, que é Florã e Marcos. Eu tenho os ícones e as cores que vão me ajudar a olhar toda a parte física desse estado. Aqui, eu tenho um exemplo de mapa físico. Ele mostra o que eu encontro nesse estado, ok? Na legenda C, eu tenho um mapa que está subdividido em cidades. O nome desse estado é Alagoas, está ao centro do mapa. Na legenda, eu também tenho a referência de Pontinho, que está mostrando a capital do Alagoas, que está próximo ao Oceano Atlântico, que é Maceió, um local muito bonito, por sinal. E essas cidades estão mostrando a distribuição do estado em limites estaduais e municipais. Ali eu tenho um exemplo de um mapa político. Certinho, pessoal? Exercício 2, ele traz um outro mapa para ser analisado também. Na página 48. Observe o mapa a seguir. Depois, complete o texto com base no mapa e nas palavras do quadro. As palavras do quadro são macacos, no plural, legenda, símbolos, no plural, título e animais, no plural. É muito importante ver essas dicas da escrita, porque a gente vai encaixar a palavra certa no local correto para que a sequência fique verdadeira. O título desse mapa é Amazonas, fauna ameaçada de extinção, 2015. Então, ali eu estou falando, é um mapa estudando o estado do Amazonas. Eu tenho um pontinho que agora eu já sei que o pontinho está dando a referência da capital. e a capital do Amazonas é Manaus, está aqui ao lado, no lado direito de vocês. Eu tenho também as linhas imaginárias que estão aqui. Eu tenho também os símbolos que estão mostrando os animais, porque eu estou trabalhando a fauna. O título traz a informação da fauna, a fauna que sofre uma ameaça de extinção, no ano de 2015. Aí eu tenho lá, macacoalha, macaco de cheiro e outros animais também, cada um com a sua simbologia correta. Agora, vamos ler o texto. O foco é encaixar as palavras de dados no texto que está logo abaixo, ok? O... Do mapa indica o tema tratado. O que aqui no mapa está dizendo qual é o tema que vai ser tratado? É o título. A parte mais importante do mapa, o que está dizendo o mapa, é o título. Está referente ao quê? Vamos ver o restante das palavras que sobraram aqui no banco, no banco de dados. Animais. Ameaçados de extinção no Amazonas. Entre os principais animais que correm esse risco, podemos encontrar diferentes tipos de macacos. Pessoal, vai comportando as palavras que já foram utilizadas no banco de dados, ok? Todos os animais foram representados no mapa por meio de símbolos. Essa informação é fornecida pela legenda do mapa. Ok, pessoal? Agora, a professora vai explicar a tarefa de hoje, tá bem? Pessoal, a tarefa que vocês vão fazer é a página 49. Para vocês fazerem a página 49, vocês precisarão abrir a página 163. Não há necessidade de destacar esse desenho, não há, não há, não há, não há, não há necessidade. Ah, professora, mas eu prefiro destacar para poder realizar o exercício. Você pode? Tudo bem. Coloque o nome atrás, a data de tudo que foi feito o exercício e depois mantenha o mapa dentro do seu livro para você utilizar em futuras atividades, ok? Até mesmo na sala de aula quando voltarmos. Vocês vão utilizar o quebra-cabeça que estão nas páginas 165 e 167. Chegando lá, vocês vão recortar. Ele vai vir em pedacinhos assim, tá bem? Vão recortar todo o pedacinho e vão colar essas peças na página 163. Vocês vão colar, como já foi feito numa atividade de ciências, vocês vão colar para completar esse desenho aqui. Quando vocês completarem, vão ter informações que vocês vão precisar analisar para responder o exercício 49, da página 49. Entenderam, pessoal? Primeiro, recortem as peças, colem na página 263 e depois respondam na página 49. Tudo bem? Bom, hoje a aula de geografia, desculpa, foi para fazer essa finalização no assunto dos mapas e os seus tipos, segundo suas finalidades. A próxima aula, nós já vamos entrar no conteúdo novo que é a unidade 3. Espero que vocês tenham acompanhado com muita atenção e agora praticar os exercícios. Tchau, pessoal!